Alexandre XRE300 Estamos aqui com o amigo Flávio O dono desta Belezura Vamos ligar a moto Sai o Rocket 3R pessoal Tá feliz? Feliz demais, primeira do Nordeste Primeira do Nordeste Bora embora E o vídeo tá aí no canal, vamos ligar ela Show Menino A bicha é bruta Posição de pilotagem totalmente diferente Minha carro saiu Vamos embora Rocket 3R Menino, que força dá A bicha é bruta Vai aí Vamos buscar Caraca Tô de quarta ainda Jogar a quinta Jogar a sexta pra economizar Você que acompanha o canal Você viu aí A entrega dessa moto Lá na Triumph PG Prime João Pessoa O vendedor Thiago E o gerente Antero Gente boa demais Nós fomos super Bem atendidos lá Vai tocar aqui de sexta Pra ver Tô em 100 É o velho Segura O capacete parece que vai voar A bicha é torcuda demais Rocket 3R 2500 cm³ Cilindrada 167 cv E 22 kg de torque A sua picape Tem esse torque todo Tô a 2.000 RPM Na quinta marcha Será que ela vai ter torque Pra sair Passar aqui o radar Na de 80 A moto é um espetáculo velho Flávio Flávio tá ali Deve tá ali Ai meu Deus Ai meu Deus Flávio tá lá com a minha Vesta 650 Tura Flávio Deus parabéns E muito obrigado Por permitir Experimentar a sua moto A sua moto é um espetáculo Tudo de bom A gente tem uma moto bonita Retada Falei A capacete vai voar Aqui você tem sensação de velocidade Como Flávio falou Se você tá numa esportiva Você carena ali A carenagem lhe protege E você não sente Mas aqui O vento é na cara Olha aí A moto é boa Vou entregar a moto dele aqui Afinal a moto É zero quilômetro Ah ele mandou Ele mandou seguir Eita a primeira foi Eu ia entregar a moto Ele mandou seguir Então vamos lá gravar mais Aí a Versus é bonita também Viu A sensação de velocidade aqui É muito grande E o torque da bichinha Reduzir com uma quinta aqui Nem precisava né Reduzir A sensação Não sei nem descrever Porque é coisa que eu nunca senti Em moto nenhum Em carro nenhum Pronto Imagina que você Tá em cima do sofá E pulou no chão Caiu de bunda no chão Pronto É a sensação de torque dela Imagina que tem alguém atrás Tentando puxar teu capacete Arrancar toda a força É isso Essa é a sensação De andar na Rocket Deixa eu ver se a câmera Tá no lugar ainda Ainda bem O Flávio O Flávio é meu amigo aí Do trabalho Ele tem mais de um trabalho Queria eu né Que eu trabalhe lá Onde a gente trabalha Tive as condições De comprar essa moto E cara O cara se apaixonou pela Triumph Ele tá com a Tiger 800 Fiz um vídeo nela E agora ele comprou essa aqui A Rocket 3R Vou fazer o deslalo Vai chover Segura Segura Só devagar Pronto Agora vamos entregar a moto dele Cara A sensação de andar nessa moto É indescritível Vinte e dois quilos de torque Numa moto Cara Isso é coisa Impensável Loucura 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 Meu velho Show de bola Antes de dar tua chave Tá gravando Quiser dar algum recado Tá gravando Tá gravando Rapaz A chave presencial Se o cara se disputar E rodar Bicho Olha A sensação Que tem alguém Puxando teu capacete Assim Vai sair Te arrancar o capacete Bora embora Bora levar uma chuva E a sensação É que Te jogaram no chão E tu caísse no chão Sentado Um empurrão É bom demais Júnior Bora embora Posso embora Show A posição de pilotagem É totalmente diferente Ali é puxado mais para uma custo Só que a pedaleira você fica recuado A custo fica lá na frente Só chover agora E vamos fechar o vídeo aqui Muito obrigado Flávio Parabéns pela moto Show de bola Ao quadrado Fui At視像 Atual 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal